Cruzeiro se manifestou em uma enquete, destacando o setor que mais carece de reforços para o próximo ano. Segundo a votação realizada no Tempo Esportes, os cruzeirenses identificaram o ataque como a área mais necessitada de melhorias na equipe montada para a temporada 2023. Dos setores apresentados de defesa, meio campo e ataque, a maioria esclarecedora optou por apontar as carências no setor ofensivo da Raposa. Com 85,3% dos votos, o ataque do Cruzeiro liderou a enquete, deixando o meio campo em segundo lugar, com 9,5%, e a defesa em terceiro, com 5,2% dos votos. Essa votação reflete o desempenho do Cruzeiro ao longo do Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O time encerrou o Brasileirão como a defesa menos vazada da competição, sofrendo apenas 32 gols, enquanto o ataque enfrentou dificuldades, sendo menos efetivo, com apenas 35 gols marcados. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as notícias do Cruzeiro. Deixe seu like e torne-se membro do canal para não perder nenhum detalhe. Notícia do Cruzeiro. Abraços e até o próximo vídeo.